E aí começa a surgir aí um cabresto aí, ó, o trançado, faz um aí Paulo, vamos ver como é que você faz, e eu vou colocar aqui por dentro, aí eu vou pegar essa parte da linha aqui e vou jogar por trás, aí eu vou puxar, e assim vai se informar na trança, sabe? Já tá criando cara aí, velho, esse cabresto aí. Bem, os trabalhos ali da construção do cabresto tá quase pronto, vamos tomar água aqui só pra acompanhar o serviço, eu tô na supervisão, né? Agora quem não aguenta, bebe leite, viu? Bebe, né? E ninho ainda. Ó, o trem tá ficando, tá criando cara, hein? Tá criando cara. Peraí, vamos, a pausa pro celular, vamos comer só uma raçãozinha aqui, mas o cabresto tá saindo ali, viu? Aceitamos encomenda. E a construção do cabresto tá saindo, viu? Se você acha que é fácil, você pode tentar em casa, o macete, o xixo da crestão tá aí, ó, no nó, nesse primeiro nozinho aí, ó. Se você não souber dar esse arremate aí, você vai perder tudo o seu serviço, né? É, se você for um nó cego, já era pra você começar tudo de novo. Começar tudo de novo. E aí vai, misturando o menino aí. O segredo é sempre jogar linha por trás, você esquece aí de jogar. Jogar linha por trás, dê um nozinho e puxa. E aí vai se formando, elas filhinhas que tem lá dos motos, né, ó. Vai se formando nessa partida aí, né? Viu? Você pode fazer em casa, se você acha que é fácil. Se chama nó de charrua. Nó de charrua. Vamos começar aqui o trabalho, eu só tô acompanhando. Rapaz, peguei a cordinha aqui, do rapaz aqui, do senhor Paulo. Falei, vou dar um nó desse. Dei um nó cego ali, não consegui fazer, foi nada. Pra desmanchar, levei três dias. Viu? Aprenda a fazer seu cabeça, isso aqui é pra um cavalo, mas também pode ser de uma égua. Inclusive, se você que quer amarrar o seu amor, nós também temos laço. Vamos lá. É, o seu marido, a sua mulher, sabemos fazer laço também pra amarrar. Não sai, não solta nunca mais. Olha aí pra isso. Jesus. E aos poucos o negócio vai criando jeito, vai criando forma e o cabreço vai tomando cara. Olha aí pra isso. Eu acho que é fácil fazer isso aqui. Não é impossível. Comece, meu Deus. É. Ó, dá pra fazer no cabelo da sua esposa, da sua filha. Mostra aí, Paulinho, como é que tá ficando estranho. Ó, e o cabreço tá tomando jeito. Aqui você pode amarrar um cavalo, uma égua, a mulher quando começa a dar trabalho e o menino quando tá de castigo. E aí vai. Ó, olha o trançado desse trem. Não solta nunca mais. Aí, ó. Agora que ele fez o trançado dos dois lados, fazendo a parte da frente que vai na fucileira do bicho. E aí, a parte que vai na cabeça, vai fazer o arremate aqui, o final aqui, ó. Passando por dentro, fazendo a costura. E concluindo a obra prima. Não requer prática nem tão pouca habilidade. Qualquer criança não faz. E eu disse que era pra amarrar sua mulher. Mas pode ser você também, bebedor de cacaça sem vergonha. Que vive nos botecos. Aí você que tá acompanhando aí, vendo isso acontecer, fala, não, mas é difícil. É o primeiro de vários que ele tá fazendo aqui, ó. Ele nunca fez antes. Ele viu um videozinho, malha e malha ali, na internet. E começou a fazer. Tentar ver se dá certo, né? É. Tentar ver se dá certo. E vai costurando. E quando a gente quer fazer alguma coisa, não é impossível. A gente consegue. Eu que manjo disso. Não manjo nada. Mas tô aqui supervisionando aqui. Eu manjo é de abelha. Inclusive, quem estiver assistindo aí o vídeo, pode compartilhar. Siga o canal. Deixa aquele like. Aqueles negócios tudo que o povo fala aí. Quando tá fazendo um videozinho. Porque eu sou meio amador, né? Uns caba profissional aí. Que já tão... Deixa esse like fazendo as coisas bonitinhas. É mais ou menos assim. Deixa o seu like. Compartilhe. E acima de tudo a prenda. Pra dar esse nó aí, ó. Pra você menos esperar, você pode precisar dele. Tá dando um arremate aí, já? Pra terminar? Quanto tempo você levou pra fazer mais ou menos isso? Não. Foi uma meia hora. Você começou a... Foi um pouco mais, né? Uma hora. É, não deu tempo nem de mohar direito as palavras. Foi um pouco mais. Olha aí. Cuidado. Meu Deus do céu. Esse arrematezinho, se queimar um pouquinho mais da conta, aí já é. Pede o serviço. Finalmente aqui. A brecha tá pronto, né? Ficou aqui só na assessoria. Quem não sabe o que é um cabresto, não acorda para a gente estar puxando um animal aí, um cavalo ou uma vaca, conduzindo ela aí para algum lugar e aí está pronto aí. Melhor, está quase né, falta um acabamentozinho ali, vou cortar no finalzinho ali, para dar um acabamentozinho, para ela não se desfazer ali, fazendo isso a corda não vai se desmanchar e não vai se soltar ali, apesar que com aquele trançado ali, não solta nunca, porém ele fazendo isso aí, evita que a corda ela se desfaça ali, e dá um acabamento bem legalzinho para o serviço, a corda de nada não vai se abrir mais, faz meio que uma solda ali, está vendo? Olha aqui esse serviço, olha essa obra aqui, está pronto? Ótimo! É isso aí ó, está pronto o cabresto, no mais muito obrigado, tchau obrigado! Agora é só arrumar o Mangalaga só e partir para a lida! Aô Potência! Aô Potência! O que é que foi? É isso aí! Obrigada.